Oi, gente! Meu nome é Tainá Couto e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse efeito de uma imagem com um fundo um pouquinho transparente pra você utilizar aí nas suas artes no Canva, tá? Fica super legal e aqui eu vou aproveitar e ensinar pra vocês esse modelo de post motivacional que você pode fazer pra publicar no seu perfil. Vai ser um tutorial muito rápido que eu tenho certeza que você vai gostar. E dá pra você fazer esse efeito com qualquer foto, qualquer cor que você quiser. É muito simples, tá? E fica bem bonito, fica bem diferente. Você pode criar uma arte em cima desse tipo de fundo também, super legal, pra utilizar aí no seu Instagram. Se você quer aprender, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo ou com alguma amiga e me segue no Instagram, arroba Epifania MKT. E sem mais delongas, bora começar o vídeo. Já estou aqui na página inicial do Canva, vou vir em post para Instagram e vou clicar aqui em branco. Aparece essa tela aqui pra gente, mas eu vou descer ela. E a primeira coisa que eu vou fazer é clicar nesse quadrado branco, tá bom? E vou vir aqui em substituir. Então, eu clico em substituir. E no meu caso, eu vou vir em fotos. Se você quiser, você pode utilizar uma foto sua, mas eu aqui vou utilizar uma foto do próprio banco de imagens do Canva. Então, eu vou pesquisar aqui, por exemplo, social media. Então, eu vou pesquisar aqui, que é um assunto relacionado à minha área, né? Eu vou até filtrar aqui por gratuito. E eu vou selecionar a minha foto. Então, deixa eu pegar aqui uma foto que eu acho que vai ficar legal. Aí, você pega uma foto relacionada ao seu post, tá bom? Ó, eu vou pegar essa foto aqui, que eu tô colocando uma setinha agora pra vocês. Coloquei e ela já ficou automaticamente no fundo, tá bom? O que eu posso fazer? Se eu quiser reposicionar essa imagem, eu clico duas vezes em cima dela. E aí, eu consigo mexer, tá? Ó, e reposiciono do jeito que eu quiser. Então, eu vou colocar assim. Vou apertar aqui em pronto. E basicamente, é isso. Já temos o fundo da nossa imagem. Agora, a gente tem que colocar uma transparência nele, né? E uma cor. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em mais, tá bom? Venho em elementos. E aqui em elementos, tem linhas e formas. Então, dentro de linhas e formas, tem esse quadrado, tá? O primeiro quadrado que aparece do lado do círculo. Eu vou clicar em cima desse quadrado. E aí, eu vou aumentar ele, ó, inteiro, até ele cobrir a tela toda. Vou vir em cor. Vou escolher aqui o tom de roxo que eu utilizo no meu Instagram. Vou fechar. E é isso. O que eu faço agora? Eu arrasto aqui pro lado e venho em transparência. Então, eu clico em transparência e diminuo, tá? Ó, é bem simples. E aí, você coloca quanto você quiser. Aqui, no caso, eu deixei no 70, que eu acho que é uma porcentagem legal. Fica bonita, mas você pode diminuir, ó. Aqui não tem quase nada, ó. 47. 47, mas pra mim, eu prefiro aqui no 70, eu acho que fica mais bonito, tá? Então, você escolhe o que você quer. E, basicamente, é isso, tá, gente? Então, já temos aqui o fundo da nossa arte. E aí, você pode escrever o que você quiser. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer aqui um post de motivação bem rapidinho. Então, eu venho em mais novamente. Venho aqui em texto. Clico em inserir um título. E aí, aqui eu vou escrever, tá? Uma frase motivacional. Vou até colar aqui uma frase que eu já copiei, que eu achei no Google. Vou diminuir aqui o tamanho dela, né? Deixar ela em mais linhas. É agora que eu vou aumentar o tamanho. Vou colocar aqui no cantinho. Venho em formato e vou centralizar à esquerda. E, ó, basicamente é isso. Deixa eu ajustar ela aqui. Vou aumentar um pouquinho mais. E colocar bem no meio, tá bom? A fonte também eu vou mudar. Ao invés de deixar essa fonte que tá, eu vou vir aqui em fonte e vou pegar essa Poppins Bold, que eu amo, de paixão, tá? Vou voltar em mais. Aqui em elementos, eu vou pesquisar por aspas, tá bom? Vou até filtrar aqui por gratuito, pra poder pegar uma aspas gratuita. Eu vou pegar essa primeira que aparece aqui. Então, eu clico nela. Vou colocar na cor roxa, a mesma cor do fundo, mas aqui eu não vou colocar transparência. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho e vou colocar aqui, ó. Ficou na frente do texto, mas aí é só vir aqui em posição para trás. E prontinho. Ó, deixa eu só ajustar aqui. De um jeito que eu acho que vai ficar mais bonito. E, ó, prontinho. Um post motivacional com a foto, né, meio transparente, assim, que ficou super bonito. Vou até duplicar. Vou clicar aqui nesse 1 e vou duplicar essa página duas vezes, pra poder mostrar pra vocês que também fica legal com outras cores. Então, poderia mudar aqui a cor desse fundo, pegar um tom de vermelho, por exemplo, rosa, na verdade, né? Ó, também ficou bonito. Posso até mudar a imagem de fundo. Deixa eu descer esse quadrado aqui. Clico na imagem e venho em substituir. Fotos. Aí eu poderia selecionar uma outra imagem, por exemplo, essa. E, ó, fica legal também. E deixa eu fazer aqui a mesma coisa nesse outro. Vou mudar essa imagem de fundo. Venho em substituir. Vou pegar aqui, deixa eu ver uma outra imagem. Essa daqui, ó. Vou colocar o quadrado aqui. Vou mudar a cor. Vou pôr esse verde. Vou colocar aqui também na aspas. E fica super bonito também, tá? Esse rosa aqui eu não amei tanto. Deixa eu colocar um outro tom. Ó, um azul. Prontinho. Achei que ficou mais legal. Ficou menos forte, né? Digamos assim. E, basicamente, é isso, tá? Assim que a gente consegue deixar a nossa foto com efeito transparente, que é super legal. Você pode criar o layout que você quiser aqui em cima desse fundo. Fica super bonito e é muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Amanhã tem vídeo novo no canal e eu te espero aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo.